Quando tens flor nos braços teus Sinto o mundo vocejado Quando estás nos braços meus Sinto a vida descansar No valor do teu carinho Sou velhinho, paçaíno Como o padre de voar Sou velhinho, paçaíno Como o padre de voar Você é isso, uma beleza imensa Toda recompensa de um amor sem fim Você é isso, uma nuvem calma O céu de minha alma é de novo em mim Você é isso, uma estrela marotina Luz de sofrina Como tem cantador Você é isso, uma dor de ternura Lágrima e abertura Pai do meu Com o velho Com o velho Com o velho Obrigada, meu. Obrigada, boa noite.